Impulsionando o ar de estar no ar Fala arteiros, tudo bem com vocês? No desafio de hoje, eu resolvi fazer batidas corporais, já que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Então, o ritmo que nós vamos fazer é exatamente esse aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Esse ficou meio difícil, né? Mas vamos botar na câmera lenta aí para ver se vocês pegam a ideia do negócio. Então é isso aí, pessoal. O desafio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Fiquem de olhos na nossa programação e até a próxima!